Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre host kids, se é melhor ter bebê ou se é melhor ter criança maior. Bom, gente, eu como cuido de um de cada, eu acho que eu posso dar algumas dicas legais pra vocês na hora de escolher uma família ou então na hora de lidar um pouco mais se você já tá numa família que tem um baby, que tem criança grande. Então vamos começar com o baby. Gente, babies são aquelas coisinhas fofinhas, aquelas coisinhas gotozinhas, uma fofura, né? Mas como tudo na vida, tem prós e tem contras. Então vamos para os prós. Os prós de você cuidar de um baby é que é um baby e é uma gracinha, uma fofura. Então, por mais que te deixe louca da vida algumas vezes, você sempre olha pra aquela carinha de anzinho e você parece que esquece tudo por aquela fofura toda. Então, cuidar de baby tem dois tipos de situação. A minha situação é que a minha menina, ela vai para a daycare, então eu não passo o dia inteiro com ela, o que é bom, porque eu passo o dia inteiro com a criança também, então você tem mais horas livres. Então, nas horas que eu tô com ela, eu gosto muito porque ela é muito fofa e ela é amorosa. Então, a gente brinca, a gente conversa. Conversa sim, né? Que eu digo, ela agora que tá começando a falar mais, então é muito engraçado. Ela repete muito o que eu falo, eu tô ensinando algum português um pouquinho pra ela, ela já sabe algumas palavras. Eu me divirto muito com ela e quando eu tô com ela o tempo passa muito rápido, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Ou então a gente assiste um filme, ou então ela brinca sozinha. Quando eu digo baby, pelo menos pra os propósitos desse vídeo, eu não tô dizendo baby de, tipo, alguns meses. No meu caso, a minha, quando eu cheguei, ela tinha um ano e meio, e aqui ainda é considerado bebê. Bebê, né, gente? Eu tô falando de crianças, assim, de um, um ano e meio, até uns três, vamos supor. Porque se é menor do que isso, então as responsabilidades já são outras. A minha, como eu falei, vai pra daycare, já vai pra escolinha. O que é que eu faço por ela? Eu só, tipo, brinco com ela um pouco, mas ela já é independente o suficiente pra brincar sozinha quando eu preciso fazer outras coisas. Eu deixo ela brincando na sala e aí eu vou na cozinha, porque é só dividido por um balcão, eu tô sempre de olho nela. Mas eu posso ir fazer o jantar e ficar de olho nela. Um ponto bom é porque a alimentação deles já é uma coisa mais fácil do que pra uma criança mais velha. No caso de bebê menorzinho, vai ser papinha, vai ser coisas mais trituradas, essas coisas. A minha menina já come de tudo. Nossa, ela come de tudo. Ela come salada, ela come... Ela bebe... Minha roça da vinho, ela gosta, da coquetel, ela gosta. Ela bebe baqueio, essa menina. E aqui, ela come de tudo. Tudo que eu fizer na frente dela, ela come. Claro que tem aqueles dias que ela não quer comer nada de nada, né, minha filheta? Mas isso toda criança tem. Então, isso também é um problema a menos, questão de alimentação. Um contra é que você não pratica tanto seu inglês. A minha menina, ela repete muito o que eu falo, mas ela não fala de volta, porque ela não desenvolve nenhuma frase. Ela fala algumas frases curtas, mas coisa muito assim, tipo de três palavras. Então, não tem como você aprender o inglês com ela. Na verdade, ela vai estar aprendendo inglês com você. Se você tem inglês mais básico, eu aconselho crianças mais velhas, porque elas vão te ensinar um pouco mais do que criança pequena. Outro pró é que você também não precisa ficar pensando em muitas coisas pra fazer. Minha menina mesmo, deixando ela ali na sala, com uns livros, uns brinquedos, ela passa horas ali. Eu não preciso estar inventando coisa pra fazer. Eu não preciso estar levando ela pra sair sempre, sabe? Eu não preciso estar pensando em um monte de coisa pra fazer, porque eu realmente sou meio sem criatividade. Então, eu agradeço por este ponto. Crianças mais velhas. Um pró da criança mais velha é o que eu já tinha dito do inglês. Ela vai te corrigir, ela vai te corrigir, porque ela vai querer mostrar que sabe mais do que você. Você vai aprender mais inglês, porque você vai ter conversas mesmo de frases e sentenças e tudo. Então, o seu inglês vai melhorar. Este é um pró, já com um B você não vai ter isso. Criança grande é muito mais independente, então ela não vai precisar de você pra tudo. O meu kido mesmo, ele tem 10 anos e quando eu tô em casa e tá só eu e ele, eu só tá vivo? Tô. Então, pronto. Tá lá no quarto dele lendo, tá no computador, tá fazendo alguma coisa dele mesmo. Eu não preciso estar no pé dele, eu posso deixar ele horas lá no computador, porque ele realmente não liga. De eu estar ali ou não, e eles até admiram um pouco dessa independência deles, dessa... Não tem ninguém fuçando ali o cangote deles toda hora. Então, este é um ponto positivo. Um ponto negativo já é a alimentação. Criança mais velha já é bem mais chata na hora de comer. O meu menino mesmo é um porre, gente, ele é um porre. Ele come poucas coisas das que eu faço, sabe? Eu já disse que eu não sou cozinheira, por exemplo. E o meu ainda, que ele dá uma de chefe, ele diz que quer ser chefe de cozinha enquanto for mais velho. Então, ele às vezes inventa de cozinhar e vamos ensinar a Thaís como a cozinhar. Ele fala isso. Quando é criança mais velha, você já tem que ser um pouco mais criativo na hora de fazer eles comerem. Eu tô falando isso das minhas experiências, tá, gente? Pode ser que na família de vocês seja o contrário. Criança mais velha é como mais fácil do que a menor, mas eu tô falando de acordo com a minha experiência. Ponto negativo é, com criança mais velha, você já tem que inventar mais coisa pra fazer. Então, às vezes, quando o meu menino tá com um playdate em casa, mesmo assim, eles ficam vindo me chamar pra fazer brincar com eles, pra correr, brincar, pular. Com isso que eu já não tenho mais idade, né? Mas eu vou porque eu que me candidatei pra ser um... Já é um ponto mais chato, um ponto contra de criança mais velha. Você tem que estar sempre pensando em coisa pra fazer, em lugares pra levar eles. No verão, eu tinha que levar eles pra cocina, levar pra parque. Então, já é um pouquinho mais complicado você manter essa criatividade aí um ano inteiro. Outro ponto negativo de baby são as fraldas. Nossa senhora, como a gente troca a fralda. A minha, como já tá um pouquinho mais velha, ela não faz cocô toda hora. E, graças a Deus, quando ela faz, ela tá lá na daycare. Mas se você passa o dia inteiro com a sua criança, você vai trocar muitas fraldas. E tem hora que você não vai mais aguentar ver uma fralda. Mas, como a minha já tá um pouquinho mais velha, já tem dois anos, então ela já não faz tanto. E quando faz, tá lá, tudo na creche. Um ponto positivo dos babies é que eles tiram nepe. Nossa, isso é uma maravilha, gente. Bebezinho, quanto mais novinho, mais nepe ele vai tirar. A minha ainda tira nepe, ela tira depois do almoço. Então, quando eu fico com ela o dia inteiro, ela tira nepe, tipo, de meia até duas e meia, às vezes até três horas. Então, a mãe manda eu deixar ela dormir até o quanto ela quiser. Então, isso é ótimo, porque você não pode sair de casa, mas pelo menos você pode pro seu quarto. Se você não tiver mais nada pra fazer em relação à criança, você fica de boas e criança grande já não tem isso, né? Babies também são bons para fazer extras. Todos os extras que eu já fiz aqui foi sempre por causa da minha menina menor. Se você tem um baby que, principalmente, ele não vai pra escola, você fica o dia inteiro em casa com eles, com ele você provavelmente vai fazer as 45 horas semanais, porque você vai precisar ficar com o bebê em casa o dia inteiro. Então, se qualquer coisa eles precisarem de você mais do que 45 horas, eles vão... vai ter que ser uma hora extra. A não ser que você faça algum tipo de acordo com a família, ou que você quer trocar a hora, qualquer coisa, mas vai ser um benefício que você vai receber. Pra fazer uma graninha extra, é melhor você cuidar de bem. Já outro ponto negativo é choro. Nossa, se você pegar o bebezinho menorzinho, aí é que eles vão chorar mais ainda. É muito mais novinha, eles vão chorar mais ainda. Vai ser complicado de você saber por que eles estão chorando, porque o bebê, como ele não fala, o choro é a maneira dele se comunicar. Então, você vai ter que passar por todos aqueles passos de ver o que ele tá precisando, se ele tá com fome, se ele tá com febre, se ele tá precisando de fralda, se ele tá precisando dormir. Então, você vai ouvir muito choro porque é a única maneira dele se comunicar. Quando eles vão ficando um pouquinho mais velhos, é choro por qualquer coisa. Choro de mimo. Então, a minha menina tava passando por uma fase aí, que é chamada aqui nos Estados Unidos de Terrible Two. Que é um, pra mim, pra mim, é uma desculpinha aí. Eles falam que é uma fase que vai até os três anos, que é onde a criança fica louca, virada. E tá tudo bem, porque é o Terrible Two. Então, enfim, né? Então, a minha menina tava passando por essa fase, tava gritando por tudo. Nossa, ela tava do lado de fora. E eu botava ela pra dentro de casa. Era uma hora de choro. Ela jogou água no chão, eu mandei ela pegar o copinho de volta. Era mais uma hora de choro. Então, ela tava chorando por absolutamente tudo. Tava com blusa e eu tirei a blusa pra botar a outra. Era mais uma hora de choro. Tava um absurdo. E a minha menina, ela sempre foi muito calma comigo. Ela nunca fazia escândalo em mim, porque eu não deixava. Ela falava, não, não tem pra ver se tá chorando. Eu vou te dar o que é que você quer. Você quer isso? Você tem que falar, você não pode chorar. Porque ela já sabe falar o que ela quer. Então, eu nunca deixava ela ficar chorando muito, sabe? Quando ela chorava, eu pegava ela no colo assim, me segurava ela assim. E ficava, se acalme, respire fundo, para de chorar, se acalme. Eu não soltava ela. Sabe, eu não ficava segurando forte nem nada. Era só pra ela não se mexer. Ela ficava na minha altura e eu ficava olhando pra ela. Sempre falando isso. Respire, calma. Nessa voz calma e tranquila, sabe? Sem gritar, sem nada. E sempre funcionou. Ela sempre dava, tipo, menos de cinco minutos. Ela tava calma e parando de chorar. Mas aí, quando começou essa terrible, o tio, nossa, nada que eu fazia adiantava. Então, eu deixava ela chorando inteiro, se ela quisesse. A mãe deixava, inclusive, eu fazia isso. Ela dizia, não, pode deixar. Então, eu deixava. Eu vi se ela tava com fome, se ela tava com sede. Não queria, então, problema. Vai ficar chorando até desidratar a minha filha. Mas, claro que a cada, tipo, cinco a dez minutos, eu ia lá e tentava falar com ela. Tentava acalmar ela. Não queria, não queria parar de chorar. Deixava mais dez minutos chorando. Sabe? Também não vai deixar a criança lá sozinha jogada na rua da amargura, né? Mas, enfim. Pontos positivos das crianças grandes. Gente, tá tudo misturado. Porque é coisa que eu vou lembrando. Eu, infelizmente, não fiz uma lista, não anotei. Esqueci de fazer isso. Mas, tá tudo misturado. Mas, vocês estão entendendo, né? Ponto positivo de criança grande é que eles têm, aqui nos Estados Unidos, muitas atividades extracurriculares. Assim, fora da escola. Eles fazem esporte, eles fazem escuteiros, eles fazem música. Então, você vai estar sempre levando a sua criança pra lá e pra cá. Sua criança grande. E isso faz o dia passar, assim, um ano. O meu mesmo, ele faz natação. E ele faz clarinete. Ele toca clarinete. Tocou do piano, gente. Você lembra quando ele era o horror do piano, né? Agora ele gosta mais do clarinete. E ele vai começar a fazer basquete. Então, eu tenho que estar sempre levando ele pra lá e pra cá. E o dia acaba passando mais rápido. Quando é dia de atividade. Porque você tá dirigindo, você tá levando, você tá... É uma coisa mais dinâmica, então passa mais rápido. Já o ponto negativo é que criança grande vai ter muito mais a probabilidade de não te obedecer. E de te responder. O meu menino, logo quando eu cheguei aqui... Eu contei um pouquinho já em alguns outros vídeos. Ele era bipolar, louco da vida, velho. Porque eu não mandava fazer coisa que ele não queria. Ele chorava, ele gritava, ele ficava vermelho. Nossa, ele gritava, ele gritava, mas doei a garganta, sabe? Aquele grito, assim, que vem lá do coração, meu filho. Era esse tipo de grito que ele dava. Não me obedecia, falava não na minha cara, sabe? E eu ainda acho que esse não é o pior tipo de criança. Porque pelas histórias que eu vejo das meninas, assim, eu... As histórias. Grupo de au pair. Tem histórias de criança muito pior. Criança que bate, criança que te morde. Nossa, então o nível de desobediência vai depender de como foi a criação, né? Mas tem criança que vai te desobedecer pra caramba. Então se você não for firme e não souber lidar com aquele tipo específico de criança e de desobediência, você não vai aguentar ficar na família. Hoje o meu menino, ele tá muito mais calmo, ele já é acostumado comigo. Coisas que eu peço que ele não quer fazer. Ele não grita, ele fica mais resmungando, sabe? Fica, ah, não, não sei o que, não sei o que. Então eu sempre tô fazendo acordo com ele. Ele tá no computador assistindo o vídeo, eu digo pra ele com a mãe. Aí eu vejo que ele não quer, eu falo, tá bom, você quer terminar de ver esse vídeo? Então você vai com a mãe depois, tá bom? Aí ele diz, tá bom. E na maioria das vezes é isso que acontece. Algumas vezes, lógico, ele começa outro vídeo, aí eu fico lá do lado dele, assim, ó. Mãe, você vai com a mãe. Não me faça desligar esse computador. Aí ele, não, tá bom, tá bom. Aí só, às vezes ele, ele mesmo vai, na primeira vez que eu mando ele tomar banho, ele já vai. E ele pede minha companhia, ele diz, tá, você fica lá comigo? Eu falo, eu falo, eu falo, fico. Então eu fico lá no banheiro conversando com ele. Agora ele já tá mais calmo, eu já tô sabendo lidar um pouco mais com ele. Ele já tá sabendo lidar um pouco mais comigo, porque ele viu que eu não sou a pessoa de gritar, não sou a pessoa de brigar, sou a pessoa de pedir delicadamente. Entendeu? Então, com ele, nunca mais eu precisei tirar nada dele, nem botar de castigo, nem nada. Então, é coisa boa, né? Pelo menos estamos evoluindo a relação. Gente, eu acho que é isso que eu consegui me lembrar de, sobre babies e sobre crianças. É, um pouquinho dos pontos positivos e negativos de cada. Se você tem mais pontos positivos ou negativos pra acrescentar, deixa nos comentários, porque aí a gente vai estar ajudando sempre mais pessoas. E isso é sempre bom. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, porque isso é muito legal. E aí eu vou fazer sempre mais vídeos relacionados a dicas e essas coisas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E curtir a minha página no Facebook, Thais Vita Blog. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!